Fala pessoal, vejam, heterocromia. Para fazer o sinal você utilizará a configuração de mão em R em um dos olhos e passando para o outro olho você fará a letra V, fazendo sinal de diferente entre um olho e outro. Por quê? Porque essa palavra heterocromia aplica às pessoas que nascem com cores de olhos diferentes. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um olho azul de um lado e do outro lado ela tem uma cor preta. Às vezes ela nasce com o olho direito castanho e do lado esquerdo um verde claro. Então às vezes pode acontecer essa diferença. Por exemplo, um ocre de um lado do olho, do lado direito e do lado esquerdo uma cor mais castanha escura. Então você vê e percebe essa diferença de coloração no olho das pessoas. Isso se chama heterocromia, como você pode ver aqui na foto. Então novamente sinal para você guardar, heterocromia. A heterocromia é a condição em que os olhos apresentam cores diferentes. Essa diferença pode ser entre os dois olhos em que cada olho tem uma cor diferente, sendo chamada de heterocromia completa ou pode acontecer apenas em um olho, recebendo o nome de heterocromia setorial, em que um único olho tem duas cores. Além da que ocorre apenas no centro da íris, chamado de heterocromia central. Na maior parte dos casos, a heterocromia é causada por uma alteração genética e, dessa forma, é uma alteração benigna que não precisa de qualquer tipo de tratamento, mas também pode aparecer devido a doenças ou ferimentos que atingem os olhos. Tchau, tchau. Tchau.